Agradeço a Deus, agradeço a toda a diretoria, a toda a comissão pela oportunidade que eles estão me dando de poder vestir a camisa do Coxa. Agradeço a Deus. O Coxa, com o tamanho que tem, não pode entrar no campeonato pensando diferente. E nosso pensamento, sem dúvida nenhuma, vai ser quem vem. Agradeço a Deus.